Se você sente algo diferente, suas pernas balançam, não entre em pânico, não entre em pânico, os sintomas são estes mesmos, controle suas emoções. É hora, é hora de mostrar quem é o melhor. Falar ao vivo ou mandar mensagens, tá bom? A gente vai botar na lista para concorrer aí uma viagem, desafio pedal noturno, Pirinópolis, no valor de R$ 170,00 é o prêmio de hoje, tá bom? Então olha, já fica atento, começa a mandar mensagens para cá, liga, manda áudio, tá valendo. A gente bota o seu nome na lista aqui e vai valer. Do meu lado, meu amigo Celso Mila. Olá, boa noite galera, segunda-feira aqui maravilhosa, aqui com essas parcerias boas aqui, e esse sorteio maravilhoso de R$ 170,00. Mas Celso, infelizmente a gente não pode, eu acho isso uma sacanagem, não pode deixar a gente. E avisando que a gente está parcelando em duas vezes, tá? Muito bom, é isso, pessoal, duas vezes aí. Black Friday aí, gente. Black Friday. E como é que é o nosso amigo aí? Celso Mil. Celso Mil. Comprou, pagou, botatou. Comprou, pagou, botatou. Levou, levou, levou. Estou bom de novo. É assim, ó. 9293-4831. Contratou. Contratou. Pagou. Pagou. Celso. Celso Mil. Comprou, pegou as bikes e... Pirinopolis. Pirinopolis, Celso. Corral doce. Corral doce. Corral doce. Corral doce. Corral doce. Corral doce. Tá na mão do Celso, tá? Olha, é ele que faz isso. Celso já passou pro... Michel. Michel. Deixa eu ver aqui. Michel. Renata. Renata. A Renata. A gente daqui a pouco nós vamos ler, tá? Nós vamos ler e vamos... Desde já agradecer a participação de vocês, tá bom? Vamos lá então. Tchau, tchau, Brasília. Tchau, Brasil. Valeu. Tchau, tchau. Até segunda-feira. Tchau. 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 Obrigado.